Vamos ver essas vozes bem altas agora. Você disse que você nunca viu, mas todas as coisas que você viu, vão deslizando. Então eu comecei uma revolução com a minha vida. Você disse que a minha cabeça eu tinha que ir para mim. Você disse que a minha cabeça eu tinha que ir para mim, Eu vou pular meu coração. Estou preparado? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?